Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou responder uma tag pra vocês que eu achei super interessante chamada 100 perguntas que ninguém pergunta São 13h49 da manhã e hoje eu vou responder uma tag que tem 100 perguntas ou seja, eu não tenho a mínima noção de nada mas eu tô super a fim de responder e eu vou fazer agora porque eu tô participando do VEDA ou VEDA pra quem não sabe e eu preciso de videozinhos para o canal e eu adoro responder tags então vamos lá Primeira pergunta, você dorme com as portas do seu armário aberto ou fechadas? Pra mim, tudo mais, na verdade Mas, sei lá, fechadas pra o ar não escapar pra dentro do armário Você leva embora os chupus e condicionadores dos hotéis? Sim Você dorme com o cérebro dobrado pra dentro ou pra fora? Na verdade, eu prefiro dormir com ele todo esticado assim na cama então acho que não seria de um dos dois mas quando ele dobra, geralmente é pra dentro Você já roubou uma placa de rua? Por que eu faria isso? Você gosta de usar post-it? Amo Você corta cupons, mas depois nunca usa? Aqui não tem isso Você prefere ser atacado por um uso ou um enxame de abelhas? Nenhum dos dois de preferência Você tem sardas? Sim E eu adoro Você sempre sorri para fotos? Não Mas eu gosto bastante de sorrir, de ter essa vibe de alegria e tudo mais Mas tem vezes que você não quer vibe alegria Você quer vibe reflexiva e pensativa na janela do ônibus Qual é a sua maior neura? Todas? Eu diria que sem dúvida a minha maior neura é em relação a passar mal, sabe? Vomitar Eu sempre tive muito medo disso, sempre tive muito problema com isso Desde a infância e no terceiro ano, em 2008 Eu comecei a fazer terapia por causa disso Porque eu estava com tanto medo de passar mal que eu tinha parado de comer Eu já tinha emagrecido, eu emagreci 4,5kg no terceiro ano por causa disso E embora eu já esteja incomparavelmente melhor hoje É uma coisa que ainda vive muito comigo Você já contou seus passos enquanto você andava? Acho que sim, mas... sei lá Faz tempo que eu fiz isso Você não fez xixi na floresta? Não, e não pretendo fazer nunca E quando fazer cocô na floresta? Quem criou essa tag aqui, gente? Não vou responder isso Você dança mesmo e se não tiver música? Sempre Você mastiga suas canetas e lápis? Não, inclusive eu acho isso nojento Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Minhas passas estão no quarto aqui do lado, certo? Qual o tamanho da sua cama? Minha cama é uma cama box De solteiro E é isso que eu sei sobre o tamanho dela Qual é a música da semana? Meu Deus Eu queria muito que essa pergunta não tivesse surgido nessa semana especificamente Porque eu não consigo parar de cantar I really like you da Kelly Ray Jipsy É assim que fala o nome dela? E ela tá na minha cabeça muito, minha gente E eu já tentei imitar a coreografia E isso é muito queima Porque é muito queima gostar de Kelly Ray Jipsy Mas é isso aí I really, 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 really like you O que você acha de homens que usam rosa? Eu acho que eles podem ser gays Mas eles também podem ser héteros Você ainda assiste desenhos animados? Quando existe oportunidade, sim Do tipo, sábado de manhã e eu milagrosamente tô acordada Então tá passando desenhinho e eu assisto com o meu pai Mas normalmente não Ano passado eu comecei a assistir Sailor Moon Crystal Que é uma versão mais moderna e atualizada do anime de Sailor Moon Sendo que eu dei uma parada Qual é o filme que você menos gosta? Eu acho, putz, cara Eu acho que esses filmes nacionais Que tipo, 90% do filme é palavrão e pornografia Eu acho isso tão, tão baixo Isso me lembra quando eu fui no cinema assistir E aí comeu com as minhas amigas E eu saí do cinema, tipo Eu quero me uma hora e meia de vida de volta Onde você enterraria um tesouro escondido se você teve algum? Onde eu enterraria um tesouro escondido? Primeiro, o que seria esse tesouro, né? Seriam joias? Seria dinheiro? Seria... Eu acho que eu colocaria no banco Eu acho que eu iria comprar um cofre no banco e colocar o tesouro lá O que você bebe com o jantar? Nossa, isso é muito relativo Porque tem dias que eu bebo leite conescal Porque eu tenho 10 anos de idade Tem dias que eu bebo suco, como foi o caso de hoje Tem dias que eu bebo refrigerante E isso é muito... varia bastante No que você mergulha um nugget de frango? Em nada, eu geralmente como ele puro mesmo Mas se você mergulhar em alguma coisa, acho que seria em ketchup Ou molho rosê Ou no barbecue, quem sabe desse certo também Qual é a sua comida favorita? Em termos de sobremesa, fatia de bolo E em termos de salgado, pastelão de frango Pode pensar que eu ia ficar lá na boca, gente Meu Deus Faz tempo que eu não como pastelão Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Quais? Eu gostei que ele perguntou vários, né? Que notados seriam? Orgulho e Preconceito A Noviça Rebelde Piratas do Caribe, toda trilogia O primeiro e o segundo, Jogos Morados Um filme que eu nunca canso de assistir Toda vez que eu passo na televisão eu quero assistir É Sexta-feira Muito Louca Aquele filme que a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis trocam de corpos E esse filme é incrível Última pessoa que você beijou ou beijou você? Putz, deve ter sido alguém na minha família semana passada Quando teve almoço de família aqui em casa Sei lá, deve ter sido a minha avó Ahn... Alguma vez você já foi escoteiro? Não Você babaria não em uma revista? Jamais Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Putz, mano Nossa, meu Deus Lembrei, lembrei, lembrei Foi uma carta que eu fiz para o meu amigo Matheus ano passado Num momento muito importante da vida dele E ele amou a carta E eu sinceramente acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já escrevi até hoje Você pode trocar o óleo de um carro? Não, mas o meu pai pode Já obteve uma multa? Não sei como não Ah, o homem ficou sem gasolina? Ainda não Tipo favorito de sanduíche? Samba e conta? A melhor coisa para comer no café da manhã? Ovo Qual é a sua hora de dormir? Bem, são 4h02 da manhã e eu estou aqui gravando vídeo, ou seja, indefinido Você é preguiçoso? Bastante Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Nada, porque meus pais acham que isso é do tempo Qual o seu signo astrológico chinês? Touro Signo astrológico chinês Onde é que tem a parte aqui que fala quando você nasceu? Bom, de acordo com esse site aqui, o meu signo chinês é cabra, yang A cabra é respeitado, inventiva, sensível e tem boas maneiras São bons ouvintes e preocupam-se bastante Gostam de agradar e ficam chateados quando não são bem sucedidos Ó, minha gente, eu não acredito nisso, mas pelo menos uma coisa que acertou A profissão que se enquadra com seu signo Ator, pintor, músico Quantos idiomas você fala? Eu falo português E eu falo inglês também Eu acho que meu nível seria quase fluente assim Mas eu quero aperfeiçoar bastante Indo pra lá e conversando todos os dias com nativos Eu adoro praticar inglês, eu adoro falar inglês Você sabe que tem que perceber em alguns vídeos Então se você é fluente em inglês, venha conversar comigo Você tem alguma assinatura de revista? Não, mas eu queria ser assinante da Rolling Stone Quais são melhores? Lego ou Lodge Lincoln? I have no idea what that is Você é teimoso? É uma das minhas principais características, inclusive Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Luciano Huck Já assistiu alguma novela? Sim, contáveis Você tem medo de altura? Pavor Você canta no carro? Toda vez Você canta no chuveiro? Óbvio Você dança no carro? Sim Algumas vezes usou uma arma? Uma faca conta?